Música Pensava que era só mais uma noite normal Mesmo o cito, a mesma gente, o habitual Sem nada diferente, sem nada surpreendente Estamos aqui na Vorta da Oiras, onde viemos à sessão de autógrafos da banda Like Us Se gostas desta banda, vais ficar multinho para saber o que nós temos aqui só para ti Qual é que é o elemento da banda que vocês mais gostam? O João O João O Francisco O João O Daniel O João O Francisco Qual é que é a vossa música favorita? Contigo é simples Não sei, eu não tenho, eu gosto de todas Exato, eu gosto de todas Gosto longe e assim não posso ir viver The Science Longe Qual é que é simples? Todas Todas Não consegue escolher uma? Tem que ver, não sei de qual Estavam-me a dizer que a vossa banda já tem dois anos Qual foi a coisa mais maluca que vos aconteceu nestes últimos dois anos? Após um concerto na Luisa Toddy, na sessão de autógrafos, termos assinado um CTF Também há pouco estavam-me a dizer que lançaram um álbum há um ano, para quando o próximo álbum? Talvez daqui a um ano, mas acabámos agora de lançar a reedição do primeiro portanto O que é que vocês mais gostam nos vossos fãs? Eu gosto da maneira como abraçaram o projeto desde o início Ainda nós não sabíamos muito bem o que isto ia dar Já havia um feedback bastante bom, principalmente nas redes sociais Que foi uma das nossas primeiras apostas Se tivessem que deixar aqui uma mensagem aos jovens que vão estar nas escolas A ver-vos, mas o que é que vocês lhes dizem? Estudem! Bué! Mesmo que seja complicado, mas estudem! Eu sou um bocado suspeito que eu só decidi para que curso é Kia Meses antes de abrir as candidaturas às universidades Portanto, está, estudem! Mas façam o seguinte Se não sabem o que querem, façam o suficiente para ter o maior O maior leque de oportunidades possível Depois o resto é só decidir Eu não estou ainda bem decidido do que é que quero Portanto, para quem não estiver decidido também não se preocupem assim tanto Porque há de surgir o momento em que vão decidir De vez Tentei, pensei Que desta vez pudesse acertar Onde é que vocês se vêem daqui a dez anos? Espero já ter acabado o curso Não sei, talvez ainda na estrada com estes três marmelos Eu espero ser um arquiteto, digamos, conceituado Porque é isso que eu quero E poder estar no mundo da música, definitivamente Sei lá... Numas férias... Na China Se tivesse deixado aqui uma mensagem ao teu ídolo, qual seria? Que eu gosto muito dele Que eu estou aqui, vou estar sempre aqui E que eu lhes adoro Cantou muito bem Tem uma grande música Cantou super bem Que gosto imenso deles E que gostava de estar com eles Passar o dia Que gostamos bem deles E... Continuando Vamos estar sempre cá para tudo o que eles precisarem Que não vamos deixar de os apoiar E sim, gostamos muito deles Se tu quiseres Se tu deixares Se tu me vires E te entregar Verás o mundo O universo E tudo o quanto...